Fala aí galera do canal Kish Dark, agora é mais uma review, agora é Lego Frozen, ai que bosta que eu tô fazendo Bom, esse Lego tem uma base de coração, tá escrito Frozen, possivelmente é Frozen, talvez essa que seja a Ana Eu procurei na internet o nome dos personagens Bom, eu não sei se a Ana usa no filme esse vestido, nunca vi, mas ela é uma Lego Doll Lego Doll é uma coisa que eu não sou muito fã, quando tá fora de Lego de Super Hero Girls ou Lego de Bug, mas tá muito bom ainda Vejam que muito bem feita ela, ela não solta atrás, tipo eu solto aqui, ela não tá se quebrando atrás Apesar de ser uma Lego Doll, ela é meio frágil, tipo olha a cor que ela foi pintada Se eu passar a mão umas 5 vezes, já começo a tirar o brilho disso aqui O problema da pirataria né gente, não podemos pedir um bom, bonito e barato sempre Esse aqui é bonito, barato e ruim É, a gente não pode pedir 100% das coisas, mas é muito legal isso aqui Outra coisa que tem aqui É dois cubos de gelo com glitter, que eu não sei nem que eu vou usar essa coisa, mas tá bom Eu não sei se ela conserta alguma coisa E eu não sei o que é isso até agora, mas é uma peça muito útil pra mim no futuro, viu Bom, esse foi o review da Ana Foca na cara dela, ótimo Uma Lego Doll Que eu tenho vergonha de ter comprado Mentira, não tenho não, mas Vai ser ótimo pra algum stop motion que eu vou fazer futuramente É, eu comprei ela pra chamar público feminino Nossa, que vendido Não gente, isso aí que eu tô precisando realmente de público Até o próximo vídeo antes que eu queira espancar a cara de alguém Mentira, eu vou espancar ninguém Eu só não gosto de Frozen mesmo Até a próxima